Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Ministro da Cidadania, o senhor Ronaldo Bento, ele durante uma coletiva nessa quarta-feira 17 de agosto confirmou sobre o futuro do empréstimo consignado. Sabemos que várias instituições, feito PROCONS, feito IDEC, o Instituto que defende os consumidores são contra esse tipo de empréstimo, inclusive enviaram ofícios para que o ministro, para que o presidente Bolsonaro repensasse a liberação. Mesmo assim, durante uma entrevista, durante uma coletiva, ele falou sobre a possibilidade do início dessas liberações. Deixou bem claro, vai ser liberado, falou de que pelo menos 17 instituições já estarão funcionando, já estarão aí autorizadas, homologadas para fazer esse empréstimo. Preste atenção, palavras do ministro durante essa coletiva, vou mostrar para você logo na tela, logo no início desse vídeo. Fique atento o que foi que o ministro Ronaldo Bento falou. Falou muita atenção, preste atenção, porque são palavras em que o ministro Ronaldo Bento esclarece toda essa situação. Muita gente, inclusive, faz críticas e a gente sabe que o ministro já era para ter definido isso. Tem uma história que diz o seguinte, quando a gente tem interesse em algo, você me pergunta o que é que tem hoje de novidade, o que é que tem hoje, o que é que tem para hoje? E aí é aquela coisa, enquanto não coloca devidamente as datas certas, já tem gente anunciando inclusive datas por aí, eu sempre digo, não há data confirmada ainda, assim o dia certo, mas a verdade é que pelo menos está confirmado o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Esse empréstimo pode acontecer ainda nesse final desse mês? Isso pode, pode acontecer no início do mês de setembro, ele disse, deixou bem claro, que no mais tardar, no mês de setembro, já no início, será liberado. Então, para você tirar suas próprias conclusões, fica atento aí às palavras do ministro. Olha só o que ele disse, preste atenção. O brasileiro, né, há um mercado formal e a partir dali ter a ciência, né, do seu, da sua simulação, do seu crédito, né, quanto vai ser direito e a partir daí fazer ou não o seu empréstimo consignado. Com relação às instituições financeiras, hoje já temos quase 17 instituições financeiras homologadas pelo Ministério da Cidadania, aptas à concessão do empréstimo consignado. Então, é um número que mostra o interesse do mercado em estar disponibilizando o crédito consignado para essa população, Guilherme. A lei foi aprovada, né, foi sancionada pelo presidente, logo em seguida foi, o presidente, ele assinou o decreto, né, assinando junto com o presidente, e a portaria, o sistema, né, que é todo um sistema para concessão, para habilitação, homologação dessas empresas, né, uma série de documentos também, que a gente vai usar em boa parte aquilo que já é feito lá pelo INSS. Acredito que até o início do mês que vem, será tudo regulamentado. Até o início do mês que vem, né, até o início do mês que vem, mês de setembro, será tudo regulamentado. Ou seja, sabe aquela história que diz assim, a coletiva do ministro foi só para, pelo menos, falar sobre essas 17 instituições, bancos financeiros que serão autorizados, tem mais financeiros do que isso, Alex, tem. A Caixa Econômica Federal é o banco parceiro do empréstimo consignado, via Caixa Tem. Mas aí, muita gente perguntou, era para ser uma data, era para ser agora. Por exemplo, já que estamos encerrando mais uma semana, começava já na segunda-feira, dia 22 de agosto? Não. Tem gente aí, inclusive, vários bancos anunciando que seria já nesses dias, dia 17, dia 16, que já passou e nada, né. Ou seja, todo mundo aguardando a coletiva de confirmação de datas, datas objetivas. Mas, nada, mais a confirmação dos bancos, cerca de 17 bancos homologados, autorizados. E também, como você ouviu aí, ele deixou bem claro essa situação, que vai autorizar tudo isso. Tudo isso, tá? Ô Alex, é brincadeira, né? É para matar a pessoa do coração. A pessoa já está na expectativa, aguardando, e essa demora toda, gente, pelo amor de Deus, né. Para trazer mais detalhes, para você entender, tá? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Ó, já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante aqui agora. Faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui. É para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fez isso? Olha, Alex, então, o que mais importa são os juros. Não falou de juros. Não falou juros. Você sabe que vários parlamentares pediram ao ministro Ronaldo Bento, para quando ele for anunciar o restante dessas regras, já que o decreto foi confirmado, foi anunciado, que ele tenha sensibilidade e coloque juros pequenos, em cerca de 2,05 até 2,5% ao mês, que ficaria em torno de 24%, 25% de juros ao ano. Isso, só para você ter uma referência, seria a porcentagem que é cobrada hoje aos servidores públicos, que são os menores juros do consignado do mercado. Depois, vem os aposentados e pensionistas, que dá em torno de 25%, 26%. Depois, trabalhador, funcionários da rede privada, tem em torno de 35% a 38%. E aí, o que a gente vem, e com medo, é que esse empréstimo chegaria a 68%, 78% do auxílio Brasil. Por que tão caro o auxílio? Por que tão caro esse empréstimo consignado, se o desconto será da mesma forma? E aí, é o que, por exemplo, o senador Alessandro Vieira fez. Preparou o ofício e mandou para esse ministro, o ministro Ronaldo Bento, para quando ele for anunciar, inclusive a expectativa era grande que ele fosse anunciar nesta quarta-feira, 17 de agosto, mas não falou ainda, disse que está já concluindo, já concluindo, mas ainda não está pronto. Então, só são três pontos. Juros, as datas, na verdade o início e os bancos. Disse que 17 bancos aproximadamente está fechado, só que a gente sabe que de forma homologada ainda vai ser confirmado, mas ele disse que já está quase fechado com os 17 bancos. Isso sem contar com a Caixa Econômica Federal, ou seja, ficou muito aquém daquilo que a gente estava esperando durante essa coletiva. Então, o ministério já homologou aproximadamente 17 instituições financeiras para conceder esse empréstimo, ou seja, que serão autorizadas. O consignado, tem gente aí dizendo, Alex, eu já posso ir? Não, gente, o consignado ainda não está disponível, justamente em razão da falta dessas normas complementares que ainda serão publicadas pelo governo. O ministro, ele confirmou nessa quarta-feira, como você viu aí, dia 17, que o empréstimo consignado pelos beneficiários do Auxílio Brasil, se demorar muito para esse finalzinho de mês de agosto, então deve sim ser iniciado já no comecinho do mês de setembro. Então, é ficar atento a isso. O ministério da cidadania ainda precisa definir todas essas questões, quando se fala em normas complementares, editar novas complementares. São três pontos principais. É só falar juros. Os juros vão ser esses. Beleza. Os bancos serão esses. Beleza. E a data vai começar agora. Por exemplo, num dia tal, dia 1º de setembro, é isso? Dia 1º de setembro cai numa quinta-feira, ou então dia 22 de setembro, aliás, 22 de agosto, ou 29 de agosto, a gente estava esperando ele deixar bem clara essa data. Um dia não falou. Parece até que é de rosca. Muita gente está reclamando porque é tanta demora. Não dá para entender tanta demora, mas já que é algo que está em conclusão, está próximo, pelo menos aquilo que tem muita gente dizendo Alex, eu estou com tanto medo de pegar esse empréstimo e os juros serem altos. É aí que a gente precisa aguardar. Só lembrar o seguinte, você que fechou algum contrato com alguma financeira, preste atenção. Se você fez algum pré-cadastro, diante da justiça, pré-cadastro não vale. Então tem muita gente dizendo, Alex, eu desisti. Eu tenho como cancelar o pré-cadastro porque eu quero, por exemplo, fazer na Caixa Econômica Federal que o banco vai cobrar juros menores. Pode, gente. Pré-cadastro não significa contrato definitivo. Agora, depois que o governo confirmar as regras, os juros, aí eles vão fechar com você o contrato esse aqui e pode assinar para liberar. Aí está valendo. Não pode voltar atrás. Então fica atento a isso aí. Bem, o ministro disse o seguinte, que a lei foi aprovada, sancionada pelo presidente, logo em seguida o presidente assinou um decreto, aportaria o sistema para concessão, habilitação, homologação dessas empresas, uma série de documentos também. E aí ele deixou bem claro que no início do mês de setembro, vai tentar ainda anunciar nesse mês, no final desse mês de agosto, mas tudo indica que deve ficar para o início do mês de setembro, tudo será anunciado, tudo será regulamentado. Palavras do próprio ministro, como você ouviu aí ele falando. Disse também que são 17, quase 17, instituições financeiras homologadas pelo Ministério da Cidadania que estão aptas à concessão do empréstimo consignado. Ele disse que é um número que mostra o interesse do mercado em estar disponibilizando o crédito consignado a essa população. E aí a gente, pensando que ele ia falar sobre os grandes bancos, como o BMG, Itaú, Bradesco, Banco Inter, que não tem interesse de fazer esse empréstimo, inclusive já anunciaram que não vão emprestar o consignado para o Auxílio Brasil, mas ele não quis comentar, pelo menos não deixou assim bem claro qual o motivo. Ele falou que o objetivo nosso é democratizar o acesso ao crédito, com o auxílio bancarizamos grande parte dessa população para fim de melhoria da sua qualidade de vida. Quando você coloca à disposição o direito ao crédito consignado, você está dirigindo a elas mais uma ferramenta para a busca dessa autonomia que elas merecem, argumentou o ministro Ronaldo Pedro. Lógico, tem muitas críticas, críticas e mais críticas, são várias entidades, vários especialistas, dizem que não devem liberar, e aí é aquela situação. A gente já vem acompanhando várias empresas, várias instituições que são contra, o Procon, o IDEC, são contra, inclusive já deixou bem público isso, já fez campanha e tudo para que o governo adiasse esse empréstimo consignado. Agora, de tudo isso, ele falou uma coisa importante também. Estava ele, também estava o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica, aplicada em pé, o Eric Figueiredo, ele falou o seguinte, que afirmou que ao ter acesso a esse microcrédito, ou seja, esse empréstimo, uma das opções para os beneficiários é empreender, especialmente, segundo o Figueiredo, daqueles que já tinham atividade informal. Então, ele falou, pode ser efetivo para a superação da pobreza, caso já tenha negócio, pregresso. O ministro lembrou que os beneficiários do Auxílio Brasil podem virar microempreendedores individuais, se tornar MEI, sem perder o Auxílio Brasil. Foi algo interessante que ele chamou a atenção. E aí, ele foi questionado sobre a manutenção do valor mínimo do Auxílio Brasil em R$ 600, ele disse que essa é a prioridade do governo Bolsonaro. Por lei, o valor mínimo de R$ 400, mas uma emenda à Constituição ampliou aí esse complemento, esse benefício complementar de R$ 200 até dezembro. Bem, o presidente Bolsonaro já começou aí a campanha, já vem defendendo que vai manter os R$ 600 no próximo ano. O ex-presidente Lula, do mesmo jeito, já vem falando que vai manter os R$ 600 ao Auxílio Brasil em 2023. O Ciro Gomes vem falando que quer deixar R$ 1.000, se vencer a campanha, vai defender uma renda mínima de R$ 1.000. R$ 1.000. Quem diria, hein? Ministro, aliás, o ex-ministro, agora candidato aí, o Ciro Gomes defendendo que quer R$ 1.000 do Auxílio Brasil para 2023. É acompanhar tudo isso. Ah, sim, o retroativo, né? Muita gente preocupada porque o governo enviou as mensagens sobre o pagamento que vai sair nesse mês de agosto e agora o aplicativo aí, a mensagem que está sendo enviada, simplesmente está sumindo, está sendo apagada. Por quê? Em contato com alguns técnicos, a confirmação continua para esse mês de agosto, só que não definiu uma data. Até o dia 31, deve liberar R$ 600 até R$ 3.000 para os pais-chefes e mães-chefes. Ou seja, por que o governo mandou a mensagem para pagar os pais-chefes referentes a 2020, abril a agosto? Muitos pais felizes, mães também receberam a mensagem e agora o pessoal dizendo, estou acessando o aplicativo e eu não estou mais conferindo a mensagem. Vi a mensagem, estava lá a mensagem, eu fui, eu recebi a mensagem, só que agora sumiu. Eu acesso o aplicativo para procurar, não encontro mais. Será que o governo se arrependeu e não vai querer pagar mais? Quem pode responder isso, hein? Seria o ministro. O ministro nem tocou no assunto do retroativo. Meu Deus, o que é isso? Para acompanhar isso de perto, né? Mas o que está definido é que vai ser liberado R$ 3.600 até R$ 3.000, uma parceira até cinco parceiras do retroativo do auxílio emergencial de 2020. Manda uma mensagem, dá aviso, o pessoal fica contente, feliz, de repente começa a pagar, deletar essas mensagens. Para quê? Para não deixar rastro? Isso quer dizer que não vão pagar? É aguardar. Pelo menos o governo tem até o dia 31 de agosto para pagar isso. Pense numa novela, esse retroativo dos pais-chefes, das mães-chefes. 0800-104-0104, esse é o telefone para você rastrear o seu cartão. Quem não recebeu o cartão do Auxílio Brasil, mas recebeu a mensagem confirmando que vai receber, e até agora nada, liga esse telefone, 0800-104-0104. Repito, 0800-104-0104, para você rastrear, saber onde está o seu cartão do Auxílio Brasil. Pode estar na caixa, pode estar nos correios, ligue para você ter mais detalhes. Estou no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Lembro sempre, muita gente está questionando, CPF tem que estar em dia, ou pode, se tiver pendência, alguma irregularidade, junto à Receita Federal, corre o risco de não poder fazer um empréstimo? Eu já vi vários textos falando sobre isso. É bom você dar uma olhadinha se o CPF está em ordem, porque se tiver algum problema com a Receita, alguma pendência, pendência é quando tem algum tipo de irregularidade, onde você de repente tinha que fazer aí a sua declaração de imposto de renda, não declarou. Se tiver alguma pendência, é bom você procurar saber, caso você tenha interesse em fazer um empréstimo. Pode correr o risco de CPF não permitir o seu empréstimo, quando for autorizado o início da liberação do empréstimo consignado. Então, dá uma olhadinha no seu CPF, só para você ter a certeza que está livre, está certinho, para não ter surpresa desagradável. Lembra também que o pessoal que tem nome sujo, SPC, Serasa, negativados, mas que está com o CPF em dia, esses serão autorizados a fazer o empréstimo, desde que seja o titular da conta. Então, se o Auxílio Brasil está no seu nome, então você vai ter direito. Se alguém da família, que está no seu cadastro, tiver interesse, e se você não quiser, então essas pessoas não terão direito. só o titular é que pode pegar o empréstimo. É um empréstimo por família, por cadastro, entenda. Tem três pessoas no seu cadastro, você, seu esposo, seu filho, e seu filho é de maior. Aí você não quer o empréstimo. Seu filho quer, ou seu marido quer. Então, é só um empréstimo, só você pode. Se você não quiser, não adianta o marido, o filho de maior, querer fazer. Agora, se você quer o empréstimo, seu marido também quer, aí são dois empréstimos? Não, só pode ser liberado um empréstimo, tá gente? Nesse caso, só o empréstimo. Outra situação, se você já fez o empréstimo do SIM digital, pegou aqueles mil reais pelo Caixa Tem, já está pagando, uma, duas, três, quatro parcelas, enfim, e agora quer fazer esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil, pode também. A lei diz que pode ser feito até dois descontos. Já está sendo descontado o primeiro do SIM digital, pelo Caixa Tem, e se você tem interesse nesse agora, também pode, tá? Lembra, descontos máximo só pode chegar a 40% do valor que hoje a base, a referência são 400 reais e não 600, ok? É a base, 600 reais por enquanto é só um complemento de 200 mais 400, por isso que é a base dos 400. Agora, quem recebe mais de 400, tipo, eu recebo 500, com os 200 dá 700, então a base se torna 500. Alex, eu já recebo 600, com os 200 foi para 800, então a base é 600, sempre é a sua base, o empréstimo é em cima dele. Valor mínimo, 500 reais, valor máximo, não tem confirmação, mas o valor médio fica em torno de 2.500 reais, 2.500, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais do que isso, vai depender sempre do valor que você recebe do Auxílio Brasil. Pessoal, está claro sobre isso? Muito bem. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva, compartilhe esse vídeo, dá a tua opinião, tá? Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá. Até a próxima, pessoal. Presidente, Bolsonaro, agilizado aí com o ministro Ronaldo Belo, para liberar logo isso. O pessoal quer fazer um empréstimo, é muita demora. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,